Todos iniciais de fogo ranqueados do pior ao melhor, em nono Delphox que nunca conseguiu se destacar competitivamente, apesar de ter tipagem e stats interessantes. E se eu repetisse o que eu acabei de falar do Delphox pro Embron, perfeito. A diferença é que ele é mais lento físico e buco. Pra mim o único diferencial do Typhlosion é ele aprender o golpe Eruption, que é muito forte. Se também aprendê-lo, Rissuin e Typhlosion pode subir nesse ranking quando for liberado em Scarlet Valley. Infernape já teve seu tempo de brilho, mas foi se tornando obsoleto com o passar dos tempos. Ainda tem seu misto como um atacante rápido e forte pelos lados físicos especial. Skellendurge tem uma ótima tipagem, Unaware é uma habilidade incrível e seu golpe e assinatura Torch Song é bem legal. Definitivamente um pokémon sólido. O Rinja de fogo é o Cinderace, rápido e mortal com seu líbero. Infelizmente é frágil, mas pode causar um estrago antes de cair. Abrindo o pódio temos Blaziken e ele e sua mega evolução possuem as melhores habilidades do jogo Speed Boost. Isso permitiu que ele sempre estivesse em seu nicho ofensivamente. Em segundo ficou o Charizard com todas as suas variantes muito boas, sejam Megas ou Gigantamax. Assim, desde X e Y é um pokémon que tem brilhado cada vez mais e mais. Só que definitivamente o melhor inicial de fogo é o Incineroar. Combinação de tipos incrível, fortíssima habilidade no Intimidate e uma variedade de ótimos golpes de suporte. Além de bater bem forte com o Flare Blitz. Esse é um verdadeiro campeão.